Meu mundo, você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo em você é quem lança Dança mais e mais de tudo Só vou te contar um segredo Não, nada, nada de mal Nos alcança Pois tendo em você meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Papauaiaua Papauaiaua Então venha me dizer O que será Da minha vida Sem você Noites de frio Dias não há E o mundo estranho Me segura Onde quer que você vá É lá Eu vou estar Amor esperto Tão bom Te amar E tudo de lindo Que eu faço Vem com você Vem Vem feliz Você me abre Em seus braços E a gente faz Um país Você me abre Em seus braços E a gente faz Um país Quem é um país Jovem 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 You Jovem 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 Já Jovem 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 Obrigado.